Tchê! Tudo numa boa? O meu nome é Lizzie Bueno, eu sou gaúcha, moro em Abu Dhabi e hoje vou te levar junto num vlog pra conhecer um passeio ecológico. Não esquece, antes de começar o vlog, eu preciso que tu te inscreva aqui e já deixe o botão do like clicado. Assim tu não te esquece e eu tenho certeza que vale o teu like esse vídeo. Tá pronto então? Bora passear! Chegando na padaria onde vamos tomar o café da manhã antes do passeio, gente. Criaturas, vocês não tem noção de como é bom esse chá. É uma calda doce maravilhosa. Agora vamos sair da dieta porque olha isso. Deus me livre, é bom. Então estamos entrando em Charja a partir de agora e claro tem que pagar, aqui tem um gate, ó. Pagamos pra lá. É, como é que chama no Brasil? Pedágio. Pedágio. Nós estamos na avenida principal que liga de Charja e Dubai. E nós estamos entrando em Charja, Charja logo após essa ponte. Se você olhar essa ponte, bem uma letrinha com placa verde descrito, welcome to Charja. Olha lá. Bem embaixo da ponte, tá escrito, não pega esse segredo B. Welcome to Charja, tá vendo? Charja é o que eu tenho feito. Bem-vindos a Charja, outro emirado. Aê! Então essa aqui é a realidade, cidade como cidade normal, não é que... Já chegamos no shopping, ó. E não naquele plástico fantástico de Dubai, aqui. Porque a maioria das pessoas moram em Charja e trabalham em Dubai. Porque aqui os alugues são uns 30, 40% mais baratos que tudo. Porque mais árabes morando aqui, árabes, libaneses, sírios, jordanianos, iraquianos, né, assim, egípcios. Você vê que um prédio grudando no outro, um prédio grudando no outro, um prédio grudando no outro. Esse aqui é um negócio de alugar, apartamento, pra pessoa trabalhar em Dubai. Sim. E é por isso que tem trânsito aqui nessa avenida de manhã, você leva quase duas horas pra chegar. Criatura, tu não vai acreditar, é a primeira vez que eu tô pisando em Charja. 11 anos morando aqui, eu nunca vim aqui, olha só que loucura. Charja, gente, como vocês viram aí no vídeo, que a Soraya explicou, é onde as pessoas moram. E aí elas trabalham em Dubai porque aqui é bem mais barato. Então agora a gente vai fazer o quê? Comer de novo. Olha esses doces árabes, gente, que loucura. Esse aqui é o meu favorito. Eu amo esse aqui, eu não sei o nome, mas eu amo ele. É, uma das coisas que mais vende aqui, que mais eles gostam é isso aqui, ó. É bolacha de tâmara, recheada de tâmara com gergelim. Esse aqui é o derrete na boca. É pra provar? Esse é bom, eu tô esperando. Agora sim, ó. Vamos provar? Vamos provar. Ó, essa aqui é uma das bolachas. Essa aqui, ó, essa aqui é uma das bolachas mais populares que tem lá pro Líbano, Síria. Ela é de origem otomana, porque os otomanos dominaram aquela região por quase 400 anos. Então a gente pegou deles muita comida, uma delas é esse baraze, que é com sementes de gergelim e... Aqui, ó, é... como que chama? Pistache. Tu tem pistache. Tu tem pistache. Que que é isso, Brahim? Tu tem que saber, Brahim. Brahim. Tu vai saber. Brahim, posso fazer cola pra ele? Vai, faz a cola. Esse aqui é pão sudanês e etiopiano. E ele é pão úmido, tá vendo? Que ele é úmido. Nessa cola é... Porque o mundo árabe é formado por 22 países, cada país tem seus costumes. Tem. E deixa eu te mostrar o pão egípcio ali, vamo lá naquela parte linda, vai. Ó. E tem vários tipos de pães. Esse aqui é o pão egípcio. É um dos pães egípcios, são vários, mas esse é um dos pães egípcios. E aqui tem as bolachinhas. Ah, e tem o pão que vocês conhecem muito no Brasil, que é o com folha, né, o Sajj? É. Tá, mas aqui a qualidade é outra, né? Olha aí. Olha, olha, olha. Olha os pães subindo, olha. E aí, gente, vem aqui em cima. E aí, tá aqui. Criaturas, depois de encher a pança, o que a gente vai fazer é caminhar. Meu carro tá lá do outro lado, ó. Tem que caminhar, gente, porque olha, comi, pelo amor de Deus. A Soraya é doida. Ela faz a gente comer bastante, eu acho que é por isso, porque depois a gente caminha bastante. Ela nos trouxe nesse parque aqui em Charja, que eu tô caminhando. Gente, olha a extensão disso aqui. Olha que lindo isso aqui. Tudo plantado perfeitinho. O carro tá lá do outro lado, ó. E geralmente as coisas aqui são construídas. Então, ela disse que aqui, exatamente esse lago, ele não é construído, ele é natural. E eu tive que vir olhar, né, gente? Porque tudo aqui é construído. E isso aqui, então, pela primeira vez, eu vou ver um lago natural. E ele fica em Charja. Olha que legal. E ele fica em Charja.